A operação já chegou Nós tínhamos menos um Nós tínhamos menos dois que não estava aqui Se eu tiver a ficar para... Sentou Sentou Estava, estava bem Ponha-o Não é cá, de germa? Estava a cortar o cu da tua garra? Não te rias de capa Estava sem falta Espera Não tem direito Estava Estava Ah, que dá onde, cara? Eu não vi mesmo. Eu vi. Ai, chocando. Foda-se. Vamos ver, vamos ver. Deve, tive a sorte de ganhar isso a melas. Bem, visto que o top resolve tudo sozinho, eu vou ali tomar um cafeijão. Até já. Põe ele. BROÇAIO GRANATO! BROÇAIO GRANATO! 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Minha! Tá 1 ou 2. Ah, o Zuko tá no mid. Onde vai o HP? E aí 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 Ah Foda-se Foda-se E aí Foda-se E aí Tá mirando Tá mirando Boa do corpo Tu és do corpo Ei O que é isso? O meu quarto disse que ele era todo magro É mesmo Por que é que ele disparou para a parede? O que é isso? Está no mid Obrigado Mas nós temos um pacote Usa o capa azul Eu vou botar Estou usando Então amanhã o lava do ano, não é? Amanhã sim Não, até quinta Até dia 23 Vai dois, vai dois, corre dois, corre dois Está no meio, está no meio, está no meio Está no meio, está no meio Está no meio Tranquilo O lava vai azúcar O lava vai atar Até quinta Há bom beta Mas é fechado Depois desse beta Vai abrir outro E já pode jogar com a tua conta Por que o que é que não me conhece aqui? É um closet beta Vou mandar um mail para as pessoas Eles vão escolher as pessoas Para jogar Basicamente vai haver um beta Só para certas pessoas Nesta primeira semana Desde esta quinta Até a outra quinta Depois desse beta Eles vão abrir outro Tu já vai te fazer amigos E não vai ter a conta para lá E quando é que... Pronto Pronto Conceito Pronto Pule a distração Depois para a esquerda Esquerda Mas é preciso fazer alguma coisa? Não, não Não Pule a distração Num pedido Clube Foi furado, esteja com a parede Brasar a granada Ele está aí, que não faz a porta Eu não vejo mesmo com o G7, não Eu só vejo que tem a scope Eu não sou muito scope Não tem bem a cena da scope O que? O que? Mamabucha Foda-se Vem asa correr que nem botou para mim as portas e vai no novo single Foda-se É, agora estou aprendendo de como é Foda-se, vai lá Foda-se, vai lá Oh, que isso? Correu no mid, correu no mid Foda-se o túnel da 2 Foda-se o magazine Cuidado com a AC4 Foi預測ando da A4 Por que o G7 Só tenho medo Senhor, raposa, se quiser saber, está com a AC4 Está com te É isso mesmo, Deeper. Continua assim. Fecha! 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 Thanks! Ficará! Ficou! 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 A mocinha raposa! He'll go by the other! He can't stop. F*** Reload Forgei desse igual Fire in the hole! Grenade! F*** 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 Um HP, um HP, um HP, um HP. Tá de sniper, cuidado. Vamos, saca, saca. Tancou, caralho. Tancou. Opa, opa. Eu já meti a minha VIP pistola, tanto agora eu já vou matar todo mundo alguma coisa. Toma-se. Tá no mid. Lô, foda-se. Bá. Ainda falam da minha macro, fogo. Por isso que a gente fala da macro, porque ela manda silent. Não, 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 já é isso aí. Então vou de pistola na mão. Uma roda de pistola? Nós estarmos acampados na passe. Nós somos prazeres. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.